Música Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Música Música É a outra! Não, não, não. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o teu voto em nós Nós somos seus ministros Queremos queimar, queremos queimar Mato, coisa, vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Cá estamos na praia do Pontal do Atalaia Gente, muito lindo, olha só Muito lindo, é uma praia bem pequena Mas muito bonita, muito bom enfrentado Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí